A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não sofrerá nenhum arranhão. Você será protegido e de longe verá os ímpios serem punidos. Sim, porque o Eterno é seu refúgio, o Deus Altíssimo seu abrigo. O mal não conseguirá chegar perto de você. A iniquidade não passará da porta. E Ele ordenou a seus anjos que o guardem para onde quer que você vá. Se tropeçar, eles o segurarão. O trabalho deles é evitar que você caia. Você caminhará tranquilo entre leões e cobras. Pisará neles e nada acontecerá. Se você se apegar a mim para salvar a vida, diz o Eterno, tirarei você de qualquer problema. Se você aprender a confiar em mim, cuidarei de você como ninguém. É só me chamar que eu respondo. Ficarei ao seu lado nas horas ruins. Resgatarei você e depois darei uma festa em sua honra. Eu o presentearei com uma vida longa. E a você mostrarei a minha salvação. E a você mostrarei a minha salvação.